Salve a nossa canção popular, tão cheia de poesia Versos tão belos para se cantar E tantas mil melodias vão ficar Guardada sempre em nossos corações Noite encantada de festa e luz Quando abrir as cortinas Juntos todos nós vamos celebrar Quem cria e nos fascina E estar guardado sempre em nossos corações Vem pro sarau do Minas Vem viver no sarau Não há nada igual que curtir um sarau No Minas Tênis Clube Vem pro sarau do Minas Vem viver no sarau Não há nada igual que curtir um sarau No Minas Tênis Clube